Qual é a importância para o setor de TIC brasileiro o Brasil ser o país parceiro da SEBIT 2012? A SEBIT é considerada, desde há muito tempo, a maior feira do setor de TI no mundo. Acredito que continue sendo, apesar de todas as modificações que ocorreram no panorama de TI, o desenvolvimento tecnológico e coisas do gênero. Então, o Brasil estar na SEBIT como país parceiro é uma coisa muito importante, porque dá uma visibilidade ao Brasil e nos dá, sobretudo, a oportunidade de falar sobre TI no Brasil, o tamanho de TI no Brasil, que é hoje o sexto maior mercado do mundo, falar sobre a excelência de TI no Brasil, no momento de total globalização, no momento de mudanças tecnológicas do tipo cloud computing, uso de mobilidade, banda larga, big data e coisas do gênero, que fazem com que o mundo esteja aqui. E, muitas vezes, a gente ouve referências sobre o Brasil que não correspondem claramente à realidade. Nessa questão da internacionalização das empresas brasileiras, nós estamos vivendo um momento, como o senhor falou, de computação na nuvem, de negócios globais. Como que o Brasil está se comportando e como que o Brasil está se preparando para ser um provedor internacional de serviços? Veja, não tem escapatória. A gente não... Não adianta a gente dizer, ah, eu vou ou não vou me preparar. Nós estamos numa arena global. Então, aqueles que não se prepararem terão, não só a perda da oportunidade, mas terão a possibilidade de serem invadidos. E o país, ao invés de exportar, importar tecnologia. Mas isso não é a questão. Veja só. Nessa questão da internacionalização do Brasil, a gente tem fatores que podem ser olhados como positivos ou como negativos, dependendo do que você queira. O primeiro deles é o seguinte. O mercado interno brasileiro, que no ano de 2011 atingiu aproximadamente 96 bilhões de dólares, com um crescimento de 12% sobre 2011, 2010, esse mercado continua com previsões de crescer 13% em 2012. Então, a primeira questão que você tem que responder é o seguinte. Por que eu vou levar todos os meus terens para o mundo, se eu posso conseguir os resultados aqui mesmo? Então, a primeira coisa é que o crescimento do mercado interno, que é bom, que seja grande, ele inibe um pouco as empresas de saírem daqui. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos fatores que nos colocam em desvantagens. Um deles é o câmbio. Quer dizer, a taxa cambial, que deu uma modificaçãozinha no final do ano passado, começa novamente com a valorização do real, que impede novamente as empresas de competirem no mercado externo. Além disso, você tem o grande vilão da história, que é o custo da mão de obra brasileira. O custo da mão de obra brasileira, que foi, será sensivelmente reduzido com essa legislação 12.546, recentemente assinada pela presidente Dilma, ele ainda assim continua sendo alto. Então, quando você olha a mão de obra brasileira comparada com a mão de obra, nem vou falar da Índia, que é um exemplo um pouco extremo, mas mesmo países como Argentina, Chile, Peru, que estão aqui no nosso quintal, no nosso quintal de proximidade física, tem custos mais competitivos que os custos brasileiros. Em situações extremas você encontra regiões dos Estados Unidos com custos comparáveis ou até mais baixos do que os custos brasileiros. Então, a questão do custo da folha de pagamento no Brasil, que é influenciado por vários fatores. Um deles é que, como o mercado está crescendo, nós não temos mão de obra suficiente. Então, a mão de obra que aqui está, acaba tendo seus salários inflacionados pela grande procura, primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos a ausência de determinados profissionais que são carentes na pirâmide. Por exemplo, gerente de projetos. A gente não fala em gerente, a gente fala em programador, analista, etc., mas gerente de projetos é crítico para uma melhor otimização do setor. Nós temos deficiências aí. Nós temos uma deficiência na entrada da carreira. Então, na realidade, a nossa pirâmide de mão de obra é um pentágono de mão de obra. Você tem uma barriga no meio. Portanto, você está usando profissionais mais caros para fazer tarefas que poderiam ser feitas na base. Tudo isso encarece a questão de mão de obra no Brasil. E aí, inibe possíveis questões de exportação. Veja bem, como eu disse, o nosso mercado cresceu e continua crescendo a taxas de dois dígitos. Isso é importante. O nosso mercado está hipossatisfeito. Os 96 bilhões de dólares não cobrem coisas que o Brasil precisa. Eu estimo em 20 bilhões de dólares a demanda que não foi atendida por TI no Brasil, principalmente nas áreas de saúde, educação, segurança, e principalmente nas áreas de governo. Então, todas essas questões trazem à tona a necessidade de a gente focar nisso. Eu nem olho muito para o mercado de exportação nesse momento. Embora, como eu te disse, nós temos o seguinte dilema. Ou exporto ou me importo. Então, nós temos que efetivamente ter uma política mais agressiva de exportação. Mas quais são as áreas que a gente pode atuar lá fora? Quer dizer, o que do Brasil está preparado para conquistar um lugar no mercado externo? Eu diria para você que em quase tudo. Porque o Brasil não só é grande, é o sexto maior mercado do mundo, mas é muito bom. Por exemplo, em serviços financeiros, claramente nós temos a liderança no mundo de uso de TI em serviços financeiros. Os bancos brasileiros são claramente, na maioria dos casos, na frente dos maiores bancos do mundo no uso de TI. O governo eletrônico brasileiro é a mesma coisa. O imposto de renda brasileiro, a votação eletrônica, tudo isso dão ao Brasil um destaque extraordinário. Nós temos a mesma coisa na área de, por exemplo, energia. Como você acha que o Brasil consegue enxergar a 10 mil ou 7 mil metros de profundidade, liderar a busca de petróleo em algas profundas, se não fosse pelo intenso uso de TI? Então, mais uma prova da excelência do nosso uso de TI. Agricultura brasileira. O Brasil é hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo, será rapidamente o primeiro maior produtor de alimentos. E aí está um exemplo claro do uso de TI. A Embrapa, nesses últimos 30 anos, triplicou a produção de grãos no Brasil. Como que ela fez isso? Com o uso intenso, novamente, de TI em pesquisas na área genética, etc., criando sementes que são adaptadas para as condições brasileiras. Porque lá, por 1960, etc., nós importávamos sementes e tecnologia de um clima frio, temperado, do hemisfério norte. Chegava aqui, claro que tinha as restrições. Aí, a Embrapa liderou as pesquisas, intensamente usando o TI, junto com o INPE, que criou sistemas de satélite para monitoração do clima no hemisfério sul, que, de novo, não existia. Hoje, não. Hoje, você pode não gostar, mas você sabe onde, quando vai chover, por que vai. Então, essa monitoração do hemisfério sul, que foi feita no programa do governo brasileiro, com a Índia, com a África do Sul e com a China, são elementos importantíssimos do uso de TI. E as outras coisas o Brasil também usa muito bem, na área de manufatura, na área de varejo e assim por diante. A crise europeia. O Brasil é um país que está acostumado a conviver com crises. A crise europeia abre espaço, abre frente para a empresa brasileira de TI? Olha, voltamos à mesma situação anterior que eu falei. As empresas brasileiras, as empresas de TI, de uma maneira geral, estão muito ocupadas com o próprio mercado interno. Então, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Mas, claramente, o Brasil, como é um país extremamente avançado no uso de TI, poderia se beneficiar disso. Mas não acredito que, por causa da crise, a gente vai ver manifestações. Pode abrir oportunidades para compra de empresas na Europa. Porque, é claro, todos os ativos, de uma certa forma, estão desvalorizados. Seria um bom momento, o que vai provocar a sua próxima pergunta. Mas quem poderia comprar? E aí, nós caímos num problema que nós temos poucas empresas brasileiras de porte que poderiam fazer isso neste momento de ativos desvalorizados. O Brasil é país parceiro da CEP de 2012 e, com isso, tem que ter uma delegação brasileira presente lá no evento. Por que é importante ser uma delegação representativa? Por que é importante o Brasil ter uma delegação forte no evento? Em primeiro lugar, eu entendo que a presidenta Dilma Rousseff vai estar chefiando, ou vai estar presente no evento, assim como o ministro de Ciência e Tecnologia, o novo ministro da Educação, etc., e vários outros representantes do governo brasileiro. A Brascom estará presente, a Brascom é uma das participantes do evento, acho que junto com a Softex, etc. De maneira que, o que precisaríamos era ter uma boa delegação de empresários brasileiros. Porque é um momento de, efetivamente, mostrar o Brasil. A gente realmente é muito pouco presente nesses eventos. E é importante que você faça isso, nesse instante. Como que o senhor vê a perspectiva para a TIC no Brasil em 2012? O mercado interno continua crescendo, mas o que é preciso ser trabalhado, digamos, com rapidez para que esse crescimento se consolide? Bom, nesse momento nós temos um prato cheíssimo na nossa mão para digeri-lo. O primeiro é a lei, a lei 15.260, eu estou esquecendo o número aqui, 12.546, exatamente. O primeiro é essa lei. Nós precisamos fazê-la realidade, porque é um compromisso com o governo de que as empresas seletizarão os seus profissionais. Então, nós temos uma concessão do poder público por três anos. Nós temos que provar que isso vai acontecer. Por que a gente precisa seletizar? Primeiro, porque é a lei do país. Segundo, porque isso permitirá uma concorrência mais saudável entre as empresas, uma concorrência ética, onde todos os competidores terão as mesmas condições. Ou seja, você não tem uma empresa CLT competindo com uma empresa de PJ. A seletização, além do benefício da concorrência ética, ela trará o benefício da diminuição dos passivos trabalhistas. Porque as empresas hoje participam do mercado com PJs, mas criam um passivo trabalhista que elas vão pagar logo ali na esquina. Se alguma empresa resolve fazer uma abertura de capital, ela vai se enfrentar com a exposição de um passivo trabalhista que não deixa ela dar um passo. Não podendo ter acesso ao mercado de capitais, as empresas brasileiras ficam em deficiência para fazer uma outra coisa que é importante, que é investir em inovação, que nós não fazemos, ou fazemos pouco. Então, num mercado que cada dia é mais competitivo, um mercado que no mês seguinte tudo que você tinha de novidade de hoje já não existe mais, já é coisa velha, etc., a inovação é fundamental. Esse é um outro, não só por causa da lei, mas também por causa das oportunidades que estão colocadas aí, que é o Ciências Sem Fronteiras. Quer dizer, também dentro desse pacote, nós temos 100 mil oportunidades de mandar 100 mil pessoas com formação universitária para cursos de um, dois, três anos nas 50 maiores universidades do mundo. Isso se chama transferência de tecnologia na veia, porque você pega um cidadão e cola num pesquisador do MIT, ou de Stanford, ou francês, ou inglês, o que seja, e se você está fazendo uma transferência direta de tecnologia, além de que esse cidadão vai estar, de uma certa forma, criando um network para o Brasil. Então, isso é uma das outras coisas que nós precisamos fazer. precisamos achar esses 100 mil, fazer eles irem, criar um programa para eles irem para. Eu tomei conhecimento hoje que os primeiros 700 já foram, mas ainda faltam 90 e tantos mil. Então, isso é uma coisa. A outra questão, que é fundamental, que também está no nosso prato, se chama Pronatec. O programa do Pronatec, que também é parte desse pacote, ele prevê a formação de 8 milhões de profissionais de nível médio. Não só em TI, mas em todas as áreas do país. Ora, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que foi dito. Eu estimo que TI usará uns 500 mil desses 8 milhões. Então, nós precisamos garantir que esse povo seja preparado. Aí eu encaixo aqueles gerentes de projetos que eu falei. O Brasil não tem isso. E nós vivemos de projetos. Então, é importante essa questão. Então, veja bem. A questão da seletização e a plena utilização da legislação 2546. A questão do Pronatec, a questão do programa Ciências Sem Fronteiras e a questão do investimento em infraestrutura, que, em paralelo com isso tudo, está sendo feito, tomando como base a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, efetivamente, são tarefas que nós precisamos trabalhar.